Alô, boa tarde, aqui quem tá falando é a mãe barriguda Estou ouvindo, você de onde é? Cura 1? Sei, você quer dizer que... Ah, agradecendo ao vereador Adam de Castro Vou estar bebendo água potável através do Adam de Castro É, a senhora, certo? Cura 1 e cura 2 também, bom, bom saber Ah, você da Betânia, você da Betânia que passou anos e anos Com um poço profundo de água saguada Hoje, agradece ao vereador Adam de Castro Ter colocado o enrigamento do Gabileira pra você Sim, sim, tô sabendo Praça, a coisa mais linda do mundo, a praça que ele fez Muitas estradas, tô sabendo, um homem faz muita estrada Olha, dentro desses 4 anos, o único vereador que fez alguma coisa Pelo povão de tapipoca foi ele Vereador A Dinha de Castro Com o número 15, 7, 8, 9 E ele, Felipe Pinheiro É 13 neles, papai Cuida, amanhã tem mais sessão Amém